A partir de hoje, guias de turismo devidamente credenciados podem ter acesso de graça a museus, galerias de artes, exposições, feiras, bibliotecas e outros pontos de interesse turístico, respeitando as normas de cada estabelecimento. A profissão de guia é a única regulamentada no país no setor de turismo para atuar acompanhando, orientando e transmitindo informações a pessoas ou grupos em visitas ou excursões, o profissional precisa fazer um curso de formação específico. O Ministério do Turismo tem cerca de 12 mil guias registrados no Cadastor, um sistema de cadastro obrigatório para algumas modalidades de serviços turísticos. A norma que autoriza o acesso gratuito de guias a espaços de interesse turístico foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De Brasília, João Pedro Neto.